Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Falar pra vocês o que tem acontecido. Na verdade, tem muita gente me perguntando, né? Se eu tô bem, o que aconteceu e tudo mais. Que eu passei essa semana bem sumida, né? Semana passada. Então, eu vou vim explicar pra vocês o que aconteceu, tá bom gente? Bom gente, eu ando tendo algumas complicaçõezinhas na minha gravidez. Na verdade não é de agora, né? Mas já faz um tempinho que eu tava tendo algumas coisinhas acontecendo assim. Mas eu preferi não contar pra vocês, pra vocês não ficarem preocupados, né? Mas... Dessa vez eu vou um pouquinho mais sério. Bom, tudo começou, gente, por quando eu fiz uns 4 meses. De 4 pra 5 meses, gente, eu comecei a perder o tampão mucoso, tá bom gente? Muito cedo, né? Desde os 4 meses pra 5 que eu tô perdendo. E de vez em quando eu perco um pouquinho de líquido também. E contrações, eu comecei a sentir contrações muito cedo, né? Mas... Eu achava assim que era normal, né gente? Que tipo, sei lá, que era alguma coisa assim mesmo da gravidez, assim... Na verdade na gravidez do Pietro eu não tive isso. Esses negócios assim, tão cedo, né? Mas da Chloe tava sendo completamente diferente. Então eu achei que podia ser assim, por conta que era diferente e tudo mais. E aí eu fui fazer, eu fiz meu pré-natal no dia 27, se eu não me engano, gente, do mês passado, né? Que foi de outubro. E aí eu falei pra médicos acompanhando o meu pré-natal, né? Expliquei pra ela tudo certinho que tava acontecendo, né? Que eu tava perdendo esse negócio e tal. Ela perguntou como é que era, eu falei e tal, né? Aí, gente, ela me falou que era normal. Ela falou que não era... Que não era o tampão, né? E, gente, eu tenho certeza que era o tampão, assim... Não é que eu... Porque, tipo assim, ela não viu, entendeu? Ela não viu. E também dessas outras vezes que tinha saído, né? Não tinha saído com nada, com sangue nem nada, né? Então eu falei pra ela também isso. Que não tinha saído com sangue nem nada. Só que eu achei que isso aqui era muito parecido com o tampão, gente. Daí ela falou que não era o tampão e tal. Que era normal da gravidez. Que na gravidez, assim, quando começa a avançar, a gravidez faz... Começa a vir uma secreção maior na mulher, né? E ela falou que era normal. Que não era do... Não era, no caso, o tampão mucoso. E aí... Eu fiquei mais preocupada, né? Eu fiquei mais de boa. E também tava vindo contração. Direto tava com contração, direto mesmo. Tava vindo contração. Só que não era aquela contração, assim, exagerada. Era aquela contraçãozinha, assim, mais fraquinha, né? Eu acho que era tal contração de treinamento, gente. Que eu até pesquisei sobre, né? Eu acho que é normal essas contrações. Mas tá bom. Eu tô sentindo direto, direto mesmo. Desde os quatro, cinco meses que eu tô sentindo essas contraçãozinhas chatas. E perdendo esse bendito negócio que eu falei pra vocês, né? Mas tá bom. Aí, gente, deu uma parada, né? Eu tô, pra quem não sabe, eu tô com seis meses agora. Daqui duas semaninhas eu vou fazer sete meses. E, então, a minha cabeça já tá avançando. Já tá bem, bem avançada, né? Já tô com quase sete meses. Mas a nossa colônia tá bem longe de nascer ainda, né? A gente, na verdade, não tão longe assim. Mas ainda falta dois meses aí pra ela nascer. E, gente, eu tava na casa da minha mãe esses dias. Ah, gente, sem contar que antes disso, eu fiz uns exames, né? E meus exames deram que eu tava com anemia, né? Cheguei a falar pra vocês que eu tava com muita fraqueza. Né? Com muita fraqueza mesmo. E eu acho que não era mais normal, né, gente? Porque eu já tava com quase seis meses. E aí já era pra ter a fraqueza ter passado, tudo mais. E tinha passado e depois voltou de novo essa fraqueza. Aí eu falei pra minha médica, ela passou uns exames de sangue. E eu fiz. E aí deu que eu tava com anemia, né? E eu nem sabia que eu tava com anemia. Aí deu que eu tava com anemia. Daí ela falou que eu tava com anemia e tal. Aí me explicou lá como era que eu tava pra me fazer. Me passou algumas coisas pra me tomar. E aí tá bom. Aí foi explicado que eu tava com tanta fraqueza, né? Que era por conta dessa anemia. E aí, gente, tá bom. Eu fui pra casa. Aí essa semana agora, que foi domingo passado. Deixa eu lembrar que dia que foi, gente. Agora pra eu me lembrar o dia certo, eu não vou saber. Mas foi domingo, gente. Tava na casa da minha mãe, né? A gente almoçou. E aí, depois do almoço, a gente foi só até lá mesmo de almoçar. Eu comecei a sentir uma dor muito forte. Muito forte mesmo, gente. Assim, contração, na verdade, né? Só que, gente, a dor tava muito forte mesmo. Tipo, eu lembro que a dor do parto do Pietro, eu sentia essas dores. Que foi essas mesmas dores que eu comecei a sentir lá na casa da minha mãe, né? Só, gente, que a dor tava tão forte. Que, tipo, eu comecei a sentir essas dores que eu senti nesse domingo, que eu tô falando pra vocês. Quando eu tava com sete centímetros do Pietro já pra ele nascer, entendeu? Então, foi uma dor muito forte mesmo. Eu comecei a sentir do nada. E ela tava vindo e voltando, né? Aqui do pé da minha barriga. Minha barriga ficando dura. A neném tava tendo contração, né? E dando as costas, gente. Vindo pro pé da barriga. Muito ruim mesmo a dor. E aí, eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu acho que será que é a neném que tá querendo nascer nesse tempo e tal? Eu comecei a ficar lá preocupada. Só que aí eu fui e deidei um pouquinho lá com a minha mãe, né? Pra tentar ver se passava. E aí, não passou, gente. Passou mais de 20 minutos. E a dor passava, assim, um pouquinho. E já voltava de novo forte. Tava bem forte a dor mesmo. E tá bom, né? E aí, essa dor, gente. Essa dor. E aí, eu não tava querendo ir pro médico. Porque eu fico, assim, de ir pro médico, sabe, gente? De não ser nada, assim, grave. E eu ia, assim, dessa viagem perdida, sabe? O médico fala, eu quero dizer, assim, que eu não... Tipo, sei lá. Porque quase toda vez, quando eu senti alguma dorzinha antes, no início da minha gravidez, eu já ia logo pro médico. Aí, quase sempre, não era nada, né? Então, eu falo pra minha mãe. Falei, não, mãe, não vou pro médico agora dessa vez, não. Acho que essa dor vai passar e tal. E aí, a dor não passou, gente. Passou mais de meia hora. E a dor não passava. Minha mãe me deu de pirona e nada de passar essa dor. Eu tomo, de vez em quando, eu tomo de pirona. Aí, gente, quando eu sinto dor. Porque o médico disse que não tinha nada de tomar de pirona. Tá bom? Então, por isso que eu tomo. Não sei se vocês acham, né? Se vocês acham que pode tomar ou se não pode. Mas aí, o médico falou que eu podia, né? E daí, eu, de vez em quando, quando eu sinto alguma dor, eu tomo de pirona. Então, eu tomei de pirona e nada dessa dor passar, gente. A dor tava continuando do mesmo jeito. Aí, como a gente tinha ido pra casa da minha mãe, né? E a gente não tinha... Tava planejando de nada. A gente não sabia que eu ia sentir essa bendita dor. Então, já falei pro Thiago e vim aqui na minha casa buscar algumas coisas. Algumas roupas pra mim, que eu tava toda suja, gente. Que a gente tava fazendo... Assando carne. Eu tava toda suja, assim, de carvão. Ah, tá toda bagunçada. E aí, pedi pro Thiago vir aqui em casa buscar minhas coisas pra gente ir pro hospital, né, gente? Porque eu já fiquei preocupada. Porque a dor tava muito forte mesmo. Só que não foi as coisas, tipo, de eu ter nenê, né? Foi só uma roupa mesmo pra mim, normal. Pra não me pudesse possibilitar pra me trocar de roupa. Aí, tá bom. Ele veio buscar. E eu fiquei lá. E aí, eu fui tomar banho. Aí, antes que eu fui tomar banho, gente, que eu olhei assim pra baixo, que eu fui fazer o xixi, né? Que eu fui me limpar. Aí, eu olhei assim pro papel gênico, pedaço de tampão de novo. Aí, eu... Meu Deus do céu. Aí, isso aqui tava meio claro, né? Isso aqui tava meio claro. Isso aqui com uns rastinhos de sangue, né? Aí, eu... Meu Deus do céu. Ferrou. Eu percebi... Não vou... Se essa menina vai querer nascer antes da hora, não é possível. E muita dor mesmo, gente. E aí, eu comecei a perder o tampão e não parava mais. Eu comecei... Eu sempre... Sempre antes, né? Quando eu perdi um pouquinho assim. Só que, tipo, eu perdi um dia. E aí, não perdi mais dor de aquele dia inteiro. Entendeu? Eu perdi uma vezinha e pronto. E dessa vez, passou o dia inteiro... Esse dia inteiro, perdendo o tampão. Sempre que eu olhei no Uber e fez xixi, saia mais um pouquinho. Do mesmo jeito, com uns pouquinho de sangue. Entendeu? E aí, eu fiquei desesperada, né? Aí, a gente já foi pro médico. Aí, quando a gente chegou lá, eu falei pro médico. O que tinha acontecido e tal. Aí... É... Eu vi lá com as maraninhas. Tava tudo bem com ela. Com o coração dela. E aí... É... Tá bom, né? Daí, gente. Daí, eu fui pra sala lá, né? Aí, a médica fez o toque. E meu colo do meu útero tava fechado ainda. Tava fechado, né? Não tinha... Não tava aberto nem nada. Não tava dilatando. Mas, ela falou que realmente tava perdendo o tampão mesmo. Ela ficou bem preocupada, né? Por causa que só tava com 24 semanas, gente. Quase fazendo 25. E aí... Ela ficou preocupada. Falou que ia melhor me internar. Pra gente ficar observando se ia evoluir, né? Se ia evoluir pra realmente, pra parto mesmo. Que era perigoso ir pra casa. Porque quando... Com bem pouquinho a semana ainda. Ela... Se no caso ela decidisse nascer, ia ser muito prematura, né, gente? Então... Era perigoso. Aí, era bom ficar lá. Aí, tá bom. Me internaram, gente. Eu tava despreparadíssima. Pra ser internada. Porque eu pensei que ia ser uma coisa mais simples, né? E aí... Me mandaram lá pra sala. Fui internada. É... Vou deixar uma foto pra vocês aqui. Que eu pedi pro Thiago tirar ela na hora. Deixar ela passando aqui do lado pra vocês verem, tá bom? Uma foto dela no hospital. E tá bom, né, gente? Gente, eu com muita dor. Com muita dor mesmo. Essa dor não passava por nada. É... Eles não me deram remédio assim pra passar a dor. Não me deram soro. Porque eu tava com muita fraqueza. E com essa dor muito forte. E aí, tá bom. Aí, a gente me deram esse soro e tal. Eu comecei a ficar mais forte. E... Tá bom, vieram as comidas lá e tal. Na hora da janta. Que a gente já chegou quase na hora da janta. E aí, gente, o médico falou. Depois ele me passou uma ultrassom, né? Pra me fazer. E a ultrassom, como era domingo, não ia dar pra me fazer. Porque era domingo. Né? Porque eu tava na emergência. Só que aí, mesmo assim, eu tava na emergência. Não dava pra fazer a ultrassom. Porque além de já estar de noite, né? Não tinha mais... Não tinha como fazer a ultrassom naquele dia. Não sei porquê, gente. Eu sei que não tinha como. Aí tinha que ser pro outro dia. Que no caso era segunda-feira. E aí... Tive que esperar. Aí eu... Como eu tava já internada, né? Eu tenho que ficar até no dia seguinte pra me poder esperar a ultrassom. E aí fizeram a ultrassom, gente. Graças a Deus. O líquido amniótico tava bem. O domingo tinha perdido muito líquido. E... As contrações pararam, gente. Eu acho... Não sei se eles colocaram algum remédio. Não sei, dentro do soro. Alguma coisa do tipo. Mas as contrações pararam. Graças a Deus. Eu tava muito preocupada, gente. E aí pararam as contrações. E... No outro dia... O médico me falou, né? Que tinha andado tudo bem. Com... Com... A minha ultrassom não tinha andado nada de anormal. Só que, porém, a neném tá muito encaixada já. E... Tipo, ela tá muito... Muito... Um gravidez muito precoce, gente. Tipo, ela tá encaixada. Ele falou... Ele me explicou, né? Que ela já tá encaixada já. No ponto de nascer. E tá muito baixo mesmo. Então, eu quero pra me ter cuidado. Ficar de repouso absoluto e tal. Porque ela podia querer nascer do nada, assim. Sem estar na hora certa. E ia ser muito perigoso, né? E aí, a gente... Fiquei muito preocupada. Muito preocupada mesmo. Mas... Ele me falou, né? Que como eu não tava mais perdendo no tampão nessa hora. Eu não tava mais perdendo. Não sei, outro dia seguinte, né? Tinha parado as dores. Então... E eles fizeram o toque também de novo, né? Eu não tava dilatando. Não tinha dilatado nada. Então, eles decidiram me mandar pra casa, né? Me falaram que... Era pra me ficar de repouso e tal, né? Que não era pra me fazer esforço. Falaram algumas coisas que eu não podia fazer, né? E tal, gente. E aí, ele falou que ia me mandar pra casa. Por conta que eu não tava dilatando. E não tava mais sentindo as contrações, entendeu? E aí, por isso que eles decidiram me mandar pra casa. Mas então, gente. Aí, agora eu tô em casa, né? Não gravei vídeo pra vocês ontem. Que, no caso, foi segunda-feira. Porque, gente. Meu rosto tava bem inchado. Porque eu tinha acabado de chegar do hospital. Muito fraca. Muito fraca mesmo, gente. Porque dormir no hospital, gente. É horrível. Horrível, horrível, horrível mesmo. Eu não dormi nada, nada mesmo. De madrugada, eu tava com muita dor. Assim, nas costas, sabe? Com muita dor mesmo, assim. E aí, não dormi quase nada. A gente virava pra um lado e pro outro. Não conseguia dormir. Aí, do nada, chegava uma pessoa gritando lá de dor. Pra alguma outra coisa. Na mesma sala que eu tava. E foi muito ruim mesmo, né? Então, no hospital, a gente não consegue dormir nada, gente. Eu cheguei exausta de cansada. Muito cansada mesmo, de lá do hospital. Então, eu só queria deitar, gente. Minha cara tava enorme. Vou deixar uma foto aqui pra vocês também, gente. Do meu rosto. Pra vocês verem que o meu rosto tava bem inchado. Nessa hora, eu tirei já quando o meu rosto tava bem desinchando. Minha mão tava bem inchada também. Meus pés. E, gente, foi horrível, né? Foi um susto muito grande que a gente teve, né? Porque a neném tá muito cedo ainda pra nascer, né? Gente, só tá com seis meses. Então, a gente levou um baita susto, gente. Todo mundo ficou muito preocupado, né? Dessa menina querer nascer tão cedo assim, né? Meu Deus do céu. E agora eu tô sendo medicada, né? Tô tomando uns remédios certinhos. Pra minha anemia, né, gente? Pra me melhorar dessa anemia. Porque não é nada fácil, gente. A gente já tá grado com aquela fraqueza. Ainda fica com anemia, né? Então, é bem complicado mesmo. E aí, pra acabar de lascar, a menina quer nascer tão cedo assim, né, gente? Então, é bem complicado. Tentar fazer o possível pra segurar essa menina aqui dentro, né, gente? Pelo menos mais um pouco. Porque não tá muito cedo. Mas, então... É isso, gente. Eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Pra falar pra vocês o que tinha acontecido. Porque tem acontecido muitas coisas que vocês nem estavam sabendo, né? E eu tava muito sem tempo de vir explicar, gente. Muito mal, assim, pra estar explicando, sabe? Então, é bem complicado, gente. Mas é esse vídeo aí pra vocês entenderem. Tudo certinho que aconteceu. Tá bom? Mas, então, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou encerrar o vídeo. Obrigado.